Economizando munição em jogo de zumbi, mata na facuinha, jogador de TV o Viting economizando. Primeira vez no modo campanha, primeira vez no modo multiplayer. Meu personagem correndo com uma bazuca na mão, meu personagem correndo com uma bazuca nas costas. Tudo é paz e alegria, até que... Homens captando uma indireta, homens calculando a velocidade do relâmpago marco-in. Cara que eu conheço há oito anos, cara que eu conhecia dez minutos, eu. Quando o cara é jogador de Eurotruck Forza. Tá vendo aqueles telhados, é tudo nosso. No banheiro de uma lachonete, favor não entupir o vaso. A mão que desentope é a mesma que faz seu lanche. Me sigam pra mais dicas. Ah não, meu pau na sua mão. Como vai querer a obra? Já viu o filme Velozes e Furiosos? Não diga mais nada. A grama sob o microscópio parece tão feliz. Eu quero um bolo com todos os pokémons. Confeiteiro, ok, o bolo. Crianças em outros seriados. Crianças em Chaves. Tengo oito anos. Voo de balão de graça. Pouso de balão. Mil reais. Eu vi isso. 2013. Virar isso. 2021. Por acaso vocês já ouviram falar do primo do Jerry? Ele tem uma força desumana. Claro que é desumana. Ele é um rato. 1992. 2019. 2021. Pressione abrir chat para abrir o chat. Cada 60 segundos na África. Passa um minuto. Forte o suficiente para derrotar a forma de vida perfeita. fraco demais para se manter fiel à sua esposa. Robô autônomo é atropelado e morto por carro ou sem motorista da Tesla. O que diabos aconteceu aqui? Nada. Eu montando minha casa de travesseiro quando era pequeno. Vou invadir aquele acampamento humano em busca de comida. O que pode dar errado. 10 mil anos depois. Nós temos ondulações na beira da rodovia para o motorista acordar caso durma no volante. Haha, amadores. Deixei meu gato com minha avó uma semana e olha como ele volta. Tava demorando kkkkk. CD de GTA San André chega. Botando o terror em God of War. Vendo peixinho preguiçoso. Precisa do isopor para nadar. Manterem água bem gelada para preservar o corpo. Digo o peixe. Chama em box. Eu pedi uma pizza meia mussarela e meia calabresa não meia mussarela e meia ferrada. Quero outra? Ratomanoku. Vai comer assim e já era. Se reclamar de novo nos enche seu portão de bala. Caraca. Você disse que ia me ajudar a conquistar ela. Mudei de ideia. Perdeu. Vacilão. Clint tem mais a que se ferrar. 3 dias para melhorar o machado. E olha que sou o único cliente. Hoje finalmente fui fazer o passe de estudante e é. Eu te amo. Eu quero desperdiçar uns meses da sua vida. Filho da visita fica enchendo meu saco o dia inteiro. Eu na primeira oportunidade. Então quer dizer que existe um multiverso. Pedreiro. Terminei sua casa. Cartão de crédito recusado. Pedreiro. Eu me divertindo no rolê com meus amigos. Vendo que perdi cinco ligações da minha mãe. Explicando a triste realidade do amigo secreto em uma imagem. E com esse meme encerro o vídeo de hoje. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho de notificações para receber mais vídeos como esse. Então é isso. Até o próximo vídeo. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho